Todo dia é igual É sempre a mesma incerteza A mesma fé no futuro Sempre a mesma dureza E quase sempre te vejo correndo Se esforçando, aprendendo a lutar E quase sempre te vejo correndo Se esforçando, aprendendo a lutar E quase nunca penso em desistir Eu penso na verdade Eu busco a raiz dos meus problemas E do meu país Preciso cantar pra existir Eu não sou de aço Meu peito em pedaços é sempre Guerreiro a sorrir Todo dia é igual É sempre a mesma incerteza A mesma fé no futuro E sempre a mesma dureza Todo dia é igual É sempre a mesma incerteza A mesma fé no futuro E sempre a mesma dureza E quase sempre te vejo correndo Se esforçando, aprendendo a lutar E quase sempre te vejo correndo Se esforçando, aprendendo a lutar E quase nunca penso em desistir Eu penso na verdade Eu busco a raiz dos meus problemas E do meu país Preciso cantar pra existir Eu não sou de aço Meu peito em pedaços é sempre Guerreiro a sorrir Todo dia é igual Eu não sou de aço